O ex-procurador-geral do Ministério Público, Cláudio Lopes, foi afastado provisoriamente do trabalho por dois meses. Entenda na nossa reportagem. Cláudio Lopes é acusado de receber propina para atrapalhar as investigações sobre a organização criminosa chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral. Mesmo denunciado, ele continuava trabalhando, mas agora foi afastado das funções. O Ministério Público pediu pela primeira vez a prisão de um ex-chefe da própria promotoria. Cláudio Lopes, Sérgio Cabral e dois operadores financeiros do ex-governador foram denunciados por formação de quadrilha, corrupção passiva e ativa, além de quebra de sigilo funcional. Lopes comandou o Ministério Público entre 2009 e 2012, período em que os crimes teriam sido cometidos. Os operadores financeiros Carlos Miranda e Sérgio de Castro Oliveira, o Serjão, delataram a entrega de dinheiro ao ex-procurador-geral. Cláudio Lopes é acusado de interferir nas investigações e vazar os detalhes de uma operação que seria realizada contra o subsecretário de Saúde, Sérgio Cortes. A denúncia está nas mãos do desembargador Reinaldo Pinto, que ainda não decidiu sobre o pedido de prisão contra Lopes. Como manda o Bom Jornalismo, a produção do SBT Rio tentou o contato com o advogado de Cláudio Lopes, mas devido ao feriado, ninguém atendeu no escritório da defesa. Quer dizer, uma denúncia da maior gravidade, né, Carvalho? Claro. Eu acho que, olhando aí, a gente não pode fazer uma acusação prévia, até porque a gente não tem o chamado acesso aos autos, né? Para poder fazer, mas pela ligação política que esse cidadão teve com o governo Cabral, no mínimo, afastado, eu acho que ele deveria ter sido, entendeu? Como foi. Porque continuar a trabalhar nessas circunstâncias leva ao famoso processo de possibilidade de atrapalhar as investigações. Então, continue com as investigações, mas um certo afastamento é bem positivo para que as coisas transcorram. Porque mostra exatamente, no período em que Cabral teria feito, ou teria não, muitos ele já foi até condenado com uma pessoa junto ao Ministério Público, essa coligação automaticamente dificultaria as chamadas investigações. Então, a princípio, é bastante positivo esse afastamento. Todas as pesquisas de opinião a respeito da credibilidade das instituições no Brasil colocam o Ministério Público lá em cima a respeito da credibilidade. De como o brasileiro vê as instituições, aquelas que ele confia mais. E aí, quando a gente vê uma acusação dessa gravidade, Marcelo Carregosa, realmente, isso coloca em xeque a nossa confiança numa instituição. Não estou fazendo juízo precipitado, porém, né? É, mas aqui, infelizmente, no Brasil, até em convento, tu vai encontrar freira desvendo dinheiro, né? Então, assim, não tem nenhum local, acho, nenhuma estrutura pública ou privada no Brasil, infelizmente, que esteja completamente imune à corrupção. Inclusive, até a igreja. Então, vamos ser bem sinceros. Infelizmente, o Brasil tem um problema cultural, histórico, sério, que é a corrupção e o individualismo. Ou seja, eu vou me dar bem a qualquer custo. Então, enquanto isso não mudar, a gente não vai ter nenhuma instituição livre. O que você tem que criar é um mecanismo para você pegar esse pessoal que está cometendo corrupção. E você botar e acabar com a impunidade. Porque no momento que você acaba com a impunidade, você tem as pessoas que, obviamente, que não cometem um crime, que a grande maioria, que não são corruptos, que a grande maioria, porque já nasceram com moral e ética para saber que isso é errado. Agora, essas pessoas que estão ali, que em qualquer local ela vai querer aproveitar, querer se dar bem, essa pessoa tem que saber que se ela fizer isso, ela vai se ferrar. Ela vai ser presa. Então, você aumenta o custo da corrupção dessa pessoa. Então, a estratégia de você criar mecanismos de combate à corrupção é essa. Não é visando o honesto, é visando o cara que já é corrupto. O que você faz? Se tentar a sorte, vai se ferrar. Na hora que começa a se ferrar, ele pensa duas vezes antes de roubar. Então, isso é um dos mecanismos. Então, infelizmente, assim, a questão da corrupção chegar a falar assim, ah, o Ministério Público, o Judiciário, o que for, é um convento. Não é um convento porque, infelizmente, tem brasileiro. Quando tiver marciano, talvez seja. E se falar convento, também não é convento, porque no convento, até no convento do Brasil... É, tu acabou de falar que freira devia dinheiro. Até assim... Ele que falou, hein? Ele que falou. Não, mas infelizmente, aqui no Brasil, meu irmão, eu falo, até convento, se investigar, tu encontra coisa. Então, assim, é um problema sério, é um problema estrutural. Eu, na hora de convento, quando eu era coroinha, desviava a hoste. Não posso falar, eu comia a hoste, inclusive deixei de ser coroinha na igreja. Vinho não, mas a hoste, eu comia, uma vez tem um chabuco, um padre lá. Bom, um dia eu conto essa história aí. Meio dia e 39, olha lá.